Nosso Poder para a Paz, por Daisaku Ikeda Nunca duvide que um pequeno grupo de pensadores, pessoas comprometidas, pode mudar o mundo. Na verdade, é a única coisa que sempre faz. Eu aprecio muito essas palavras da grande antropóloga americana Margaret Mead, pois elas expressam uma verdade profunda e duradoura. Para os jovens, em particular, quero dizer, o mundo é seu para mudar. Seus sonhos, suas esperanças e aspirações, estes criarão o futuro. Eles são o futuro, o futuro já existe nos corações e mentes dos jovens. Por mais difícil que possa ser de acreditar, cada um de nós é infinitamente poderoso. Nós temos o poder individualmente e coletivamente para mudar o mundo. Conforme a Nobel da Paz, George Williams e outros dizem, em conjunto, os chamados cidadãos comuns do mundo são a superpotência. Nós, o povo, somos a nova superpotência. Quais são as chaves para desencadear esse poder? Trazendo para dar suporte à tarefa de criar um mundo de paz? Há quatro aspectos que eu acho que são especialmente importantes. O poder da esperança, o poder da imaginação, o poder da conexão e o poder do diálogo. Às vezes, esperanças e sonhos são ditos como algo frágil e facilmente quebrado. Na verdade, eles são tudo menos isso. O poder da esperança e sonhos é o poder a partir do qual o mundo nasce novo a cada dia. O mais nobre, o mais compassivo e humano objetivo para o qual a nossa esperança é dirigida, maior o poder que enromperá de dentro de nós. Nada é mais profundamente empoderador do que a determinação de trabalhar pela paz. A esperança que tem sido acalentada no coração de inúmeras gerações da humanidade. Há aqueles que nos dizem que a humanidade está condenada à guerra e à violência, que é enraizada em nossa natureza odiar e matar uns aos outros. Essas pessoas dirão a você que eles estão simplesmente sendo realistas. Espero, sinceramente, que você nunca se submeta a tal realismo. Nem sobre suas próprias vidas, nem sobre o mundo. Se você examinar tais afirmações com cuidado, você geralmente encontrará que aqueles que as fazem terem simplesmente decidido de forma arbitrária e muitas vezes a servir a si próprio o que é realista e o que não é. Eles cortaram e negaram as ilimitadas possibilidades da realidade para fazê-la, preenchida com seu próprio pessimismo e estreiteza mental. O presidente Kennedy rejeitou claramente o pessimismo sobre a paz, quando disse, abre aspas, nós não precisamos aceitar essa visão. Nossos problemas são feitos pelo homem, portanto eles podem ser resolvidos pelo homem. Nenhum problema do destino humano está além de seres humanos. Fecha aspas. Toda guerra começou no coração do homem e, da mesma forma, cada grande ato que mudou o mundo para melhor. A liderança para libertar o mundo da ameaça de armas nucleares, para construir um mundo sem guerra, pode ser encontrada em pessoas comuns, como nós. Por isso é vital que nunca nos esqueçamos de que nós podemos construir tal mundo, que somos os protagonistas do drama da história humana. Em japonês, a palavra esperança é escrita com dois caracteres chineses. Um significa desejar algo profundamente e intensamente. O outro significa olhar fixo para longe e distante para dentro do futuro. Mahatma Gandhi era, em suas próprias palavras, um otimista irreprimível. Na sua esperança, mas sua esperança não foi baseada em uma análise objetiva das condições que o encarava. Pelo contrário, ela foi baseada em sua fé absoluta nas infinitas possibilidades do indivíduo. Da mesma forma, o grande sonho da igualdade e da dignidade humana que possuía Martin Luther King Jr. foi um sonho sustentado pela força igual a um diamante de fé e vontade. Todos aqueles que alcançaram grandes coisas fizeram por causa de sua capacidade de criar esperança, para puxá-lo adiante de dentro de si mesmos, independentemente das circunstâncias ou desafios que enfrentam. Devemos aprender a criar esperança que não podemos encontrar. Onde há esperança, há possibilidade da paz. Eu também quero enfatizar o poder da imaginação, pois esta é a ponte através da qual os nossos ideais viajam para tornarem-se novas realidades. A imaginação é a fonte da qual flui a esperança. É o poder da imaginação, o poder de imaginar diferentes realidades que nos livra da noção equivocada de que o que existe agora é tudo. É tudo o que sempre existirá. E que estamos presos dentro de nossos problemas. Tudo muda. Nada é escrito na pedra, fixo e imutável para sempre. Nem mesmo a pedra em si. O filósofo grego Heráclito expressou isto dizendo que nós nunca podemos pisar no mesmo rio duas vezes. A água flui sem cessar e a que pisamos no momento atrás já se foi substituída por um novo fluxo. Uma vez que tudo muda, a verdadeira questão é se vai mudar para melhor ou para pior. E isso finalmente cabe a nós. Se nossos corações estão cheios de ódio e desespero, este é o mundo que criaremos. Se nossos corações estão cheios de esperança e compaixão, podemos sem falta criar um mundo melhor, mais pacífico. O poder da imaginação é também o poder da empatia. É a habilidade para imaginar, a disposição de sentir a dor dos outros. É o Espírito que diz, enquanto você estiver sofrendo, não importa quem você seja e o que seu sofrimento possa ser, eu sofro também. A escala da nossa empatia, alcançando aqueles em lugares distantes para as pessoas cujos estilos de vida e linguagem possam ser diferentes da nossa, é a escala de nossa humanidade. A vida de uma verdadeira realização é marcada pelo esforço ininterrupto para expandir e aprofundar a humanidade. Nossa capacidade de sentir a dor dos outros é talvez o mais seguro indicador para medir onde estamos neste contínuo esforço. Quando os realistas nos dizem aceitar um mundo de sofrimento, um mundo de guerra e injustiça, o que eles realmente estão fazendo é mostrando a estagnação e o fracasso de sua própria imaginação. Acredito firmemente que a educação para a paz, a educação que mexe com a imaginação empática por transmitir as realidades da guerra é a nossa responsabilidade compartilhada. Todos os setores da sociedade, as escolas, a mídia e instituições religiosas podem desempenhar um papel. Em particular, espero que os jovens aprendam a nunca mais ser enganados por retratos higienizados ou glorificados de violência e guerra. O poder ilimitado do indivíduo é desencadeado quando trabalhamos juntos. Este é o poder de conexão, o poder da solidariedade humana. Nossos sonhos crescem e florescem quando falamos em voz alta, quando partilhamos com os outros. Para fazer isso exige coragem. Devemos superar o medo de que seremos mal interpretados, olhados para baixo ou rirem por colocarmos em palavras o conteúdo dos nossos corações. A solidariedade dos chamados cidadãos comuns do mundo tem a chave para a paz. O movimento popular budista da Soka Gakkai, a partir do qual a SGI cresceu, foi fundado no Japão em 1930 por um educador chamado Tsune Saburo Makiguchi. Em seus escritos, ele observou que as pessoas de mente maligna, conscientes de suas deficiências internas, são rápidas em se juntar em bandos. Pessoas de boa vontade, por outro lado, são espiritualmente mais autossuficientes e, portanto, não sentem tão forte a necessidade de aliados. Como resultado, muitas vezes, elas são esmagadas e derrotadas por pessoas mal intencionadas. Somente quando as pessoas de boa vontade se unirem, podemos mudar o mundo. guerras são quase sempre descritas como uma luta de um país contra outro, de um povo ou grupo contra outro. Na verdade, porém, elas são iniciadas por líderes que estão tentando preencher o enorme vazio que sentem dentro de si seu próprio senso de impotência controlando e comandando outros. Chegou o momento dos cidadãos comuns do mundo se unirem em resistência àqueles que promovem violência, terrorismo e guerra. Chegou o momento para a humanidade se unir em rejeição da violência em todas as suas formas. Essa é a visão que motivou os jovens membros da SGI dos Estados Unidos iniciarem sua campanha Vitória sobre a Violência. Um esforço de base para empoderar as pessoas para resistir e superar a violência em suas vidas e no mundo. No final, a paz não será realizada por assinatura de tratados políticos. Paz verdadeira e duradoura só será realizada através do estabelecimento de laços de confiança e amizade de vida a vida entre os povos do mundo. A solidariedade humana é construída através de abrirmos nossos corações uns aos outros. Este é o poder do diálogo. O diálogo é mais, no entanto, que duas pessoas frente a frente falando uma a outra. O tipo de diálogo que pode realmente contribuir para a paz deve começar com um aberto e sincero diálogo interno. Com isso, quero dizer, a capacidade de examinar com cuidado e honestamente nossas próprias atitudes. Podemos começar perguntando-nos algumas questões simples. Já fiz um esforço para descobrir os fatos? Confirmei as coisas por mim mesmo? Tenho sido influenciado por informações de segunda mão, por estereótipos ou rumores mal intencionados? Para Sócrates, uma clara consciência da própria ignorância era o ponto de partida para a sabedoria. Questionando a nós mesmos e nossas suposições, podemos abrir o caminho para uma comunicação mais significativa. Isso é algo que se aplica em todos os níveis, desde a comunicação entre a família e amigos até aqueles entre países e culturas. Isso é porque as pessoas que estão pelo menos conscientes e que podem portar atitudes preconceituosas podem se comunicar através das diferenças com mais sucesso do que aquelas que estão convencidas de que elas estão livres de todo preconceito. Em última instância, o desafio que cada um de nós enfrenta é o de crescer como um tipo de pessoa a qual é capaz de verdadeiramente respeitar os outros. Nos ensinamentos do Budismo, há uma passagem que descreve como deveria ser a nossa atitude para com as pessoas. Diz que devemos levantar e cumprimentá-las de longe, mostrando-lhes o maior respeito. Na verdade, afirma que devemos oferecer-lhes o mesmo respeito que teríamos a um Buda. Aqui, devo esclarecer que um Buda não é um ser sobre-humano. Pelo contrário, essa palavra se refere a uma pessoa que despertou plenamente para a capacidade inimitada de sabedoria e compaixão que existe em todas as pessoas. É outra maneira de expressar a suprema dignidade que todas as pessoas possuem simplesmente em virtude de serem humanas. Como poderá, como poderia haver guerra se víssemos cada encontro com o outro como um encontro raro e notável, como o tesouro mais precioso do cosmos, não consigo pensar em nenhum caminho mais direto e simples para a paz. O segundo presidente da Soka Gakai, Josei Toda, foi a pessoa que eu busquei para ser o meu mestre na vida. Juntamente com o fundador presidente Makiguchi, ele foi aprisionado por se opor às políticas do governo do Japão militarista durante a Segunda Guerra Mundial. O presidente Makiguchi morreu na prisão em novembro de 1944. O Sr. Toda foi libertado um pouco mais de um mês antes de o Japão se render em agosto de 1945. O Sr. Toda chamava o processo de transformarmos fundamentalmente nossas vidas de revolução humana. Cuidando profundamente dos outros, ele trabalhou incansavelmente para empoderar os cidadãos comuns, para despertá-los para os tesouros da sabedoria os quais eles carregam dentro de si. Foi sua crença, esta qual tomei como tema central do meu trabalho para a paz, que uma grande revolução na vida de um único indivíduo pode mudar toda uma sociedade, pode até mesmo tornar possível uma transformação positiva no destino da humanidade. Este é o tipo de poder que cada um de nós possui. considero o tipo o tipo de sorte Obrigado.